O feriadão da Semana Santa foi considerado tranquilo pelo Batalhão de Trânsito. Apesar desses acidentes que nós estamos mostrando aqui, o Comandante Coronel Lisiário, o Tenente Coronel Lisiário, vai trazer os dados dessas ocorrências todas aqui no nosso fenômeno Fica Alerta. Vamos acompanhar. Bem, pessoal, durante o feriado de Páscoa, o Batalhão Rodoviário pode passar para a população que foi um feriado bastante tranquilo pelas rodovias alagoanas. Nós tivemos seis acidentes, o ano de 2020, esse ano tivemos oito acidentes. Todavia, a gente teve o ano passado três óbitos, esse ano nós tivemos dois. O ano passado nós tivemos, dos seis acidentes, sete vítimas com escoriações, esse ano nós só tivemos três vítimas com escoriações. Ou seja, foi um feriadão bem menos violento do que no ano passado. E o que nos deixou bastante alegre foi que, no dia de ontem, nós não contabilizamos nenhum acidente pelas rodovias alagoanas nos nossos quase 4 mil quilômetros de Malha Viária. No dia de domingo, o regresso do feriadão é um dia que nos preocupa bastante, onde há um fluxo grande de veículos pelas rodovias, onde costumam ocorrer algumas colisões traseiras. Tivemos aí, dos oito acidentes que tivemos pelas nossas rodovias, quatro foram colisões traseiras de pessoas que dirigem sem atenção, não guardando a distância regulamentar do veículo que segue à frente. Então, a gente policiou as rodovias de forma ainda mais intensa, usamos todos os nossos táticos rodoviários, as viaturas dos nossos postos. Pelo agresto, a gente fez policiamento também com o nosso pilotão Águia, com as nossas motos, para que nós pudéssemos dar uma controlada nos índices e fazer com que, ao final de tudo, nós passássemos um balanço bastante interessante, sobretudo pela questão de preservação de vidas humanas. Então, estamos com sensação de dever cumprido, queríamos aproveitar a oportunidade para parabenizar todos os policiais rodoviários que estiveram nas rodovias desde as primeiras horas da manhã da quinta-feira próxima a passada, onde iniciamos a Operação Páscoa, que se findou às 23 horas e 59 minutos da noite deste domingo. Então, parabenizar os aguerridos policiais militares do batalhão rodoviário que se desdobraram em muito para que nós pudéssemos segurar esses índices. Estamos aí em época de pandemia e que cada um de nós tínhamos e temos que fazer a nossa parte. Então, durante esse período, nós não fizemos só o trânsito, também fizemos nas regiões de praia as fiscalizações, dando suporte aos batalhões de aéreos para quem estava tentando descumprir o decreto governamental. Nós temos que fazer a nossa parte, senão a gente não evolui nos protocolos sanitários. Temos que ajudar na questão da queda da curva, para que possamos aí evoluir para a fase laranja dos protocolos sanitários. Então, pelas rodovias do nosso estado, pelas rodovias alagoanas, durante o feriado de Páscoa, a gente passa com enorme alegria que tivemos um feriado bastante tranquilo pelas rodovias alagoanas. Então, rodovia segura, essa é a nossa missão.